A expressão de derrota no rosto do Kaido, ao mesmo tempo em que ele consegue finalmente derrotar o Luffy, somada àquela trilha sonora, com aquele violino tocando e dando um foco no rosto do Kaido, gente, foi um nível de melancolia que nem o próprio Togashi seria capaz de conceber, gente. É como o próprio meme diz. Gente, finalmente estamos de volta aqui no canal. Eu sei que normalmente quando eu trago vídeos comentando os episódios de One Piece, do anime, de One Piece eu costumo postar aos domingos, mas esse final de semana eu estive em São Paulo para o Anime Friends, então por isso que eu não pude trazer os vídeos atualizados direitinho aqui. Já estamos na terça-feira, mas ainda assim eu não queria deixar de trazer esse vídeo para vocês, até porque foi um episódio impactante e sempre tem alguns detalhes interessantes para a gente comentar nesses episódios. Sobre a viagem, como sempre foi uma experiência muito gratificante poder ver todo mundo que cumprimentou a gente, eu também ter oportunidade de rever os colegas de trabalho aqui que também falam de animes e mais especificamente One Piece também, Chapéu de Palha, o Evandro do canal Mangakê, o Guto do canal Cronosfera e o Load também, que fala também sobre One Piece, ultimamente tem falado também, então foi muito legal conhecer toda essa galera e sempre que a gente volta, eu sinto quando a gente volta de viagem, a gente sente aquela energia de voltar a produzir com tudo, volta completamente revigorado. Então galera, vamos embora então falar sobre o episódio 1069 de One Piece, a morte do Luffy. Já no começo desse episódio a gente tem o final da batalha mais dura de todas, que foi a disputa entre o Raizo contra o Fukuro Kuju, né? Fizeram até aquele meme um tempo atrás, quando essa luta estava acontecendo no mangá, onde eles estavam disputando um clash de haki do rei, sabe? Pra raipar o meme dessa batalha, que simplesmente foi realmente um dos melhores memes durante toda essa saga de One, sem sombra de dúvidas. Mas falando sério agora, a gente tem o grosso desse episódio, que foi a luta do Luffy contra o Kaido. Foi muito interessante que a gente teve todo um destaque pro Gear 4 durante todo esse episódio, que foi muito importante pra que o Oda colocasse, pelo menos pela última vez em tese aqui, todo um destaque pra importância que o Gear 4 teve nessa jornada do Luffy depois do Timeskip, desde Dressrosa até, por exemplo, esse momento de agora. Até porque a gente sabe que depois que o Luffy alcança o despertar, o Gear 4 acaba ficando meio atrasado e um pouco obsoleto também. Acaba se tornando uma transformação até um pouco desnecessária. Pelo menos essa é a impressão que é passada pra gente, já que o Luffy pode, por exemplo, usar o seu despertar e, bom, assumir uma forma muito mais poderosa, onde ele pode ser capaz de fazer muito mais coisas com as suas habilidades de Akuma no Min. Então, pra que usar o Gear 4? Então, a gente vê, ao longo do episódio, o Luffy usando o seu Snake Man contra o Kaido, depois alternando com o seu Bound Man também, enquanto o próprio Kaido menciona algo interessante, né? Mais uma vez aqui, assim como foi no mangá, ele também menciona nesse episódio que foi o Luffy conseguindo ser capaz de mudar a trajetória dos seus ataques e isso não sendo normal mesmo para um corpo de borracha. Ele se referindo quando o Luffy usa o seu Snake Man e usando ali e conseguindo mudar a trajetória dos seus punhos, né? E isso, obviamente, foi uma frase colocada para que a gente já, opa, o Oda já plantasse ali a semente de que o corpo do Luffy era algo diferente do que simplesmente um corpo de borracha existia, algo além do que simplesmente um garoto de borracha ali. Só que por mais que essa seja uma dica sendo plantada para que o que viria a seguir nos episódios seguintes, ainda assim eu considero isso algo, pô, completamente plausível dentro da proposta de você ter um corpo de borracha, sabe? Por mais que exija um pouco da nossa suspensão de descrença aqui, da primeira vez que foi usado, por mais que tenha parecido um pouquinho esquisito, né? O Luffy conseguindo usar ali o seu Calvorin para conseguir mudar a trajetória dos seus braços não foi algo que, meu Deus, isso não pode, tem algo muito esquisito acontecendo aqui. Não foi esse o caso, né? Tanto que o próprio Kaido, ele também consegue reproduzir esse mesmo feito com o corpo dele, né? Ao invés de usar os seus braços, ele também consegue, através da sua transformação, a sua forma de dragão, mudar a trajetória dos ataques ali depois de conseguir prever o futuro, né? Ou seja, além do Kaido ter todo o arsenal que ele possui, o desgraçado, nesse momento, também mostrou ser capaz de prever o futuro e, dessa forma, ele conseguindo ali desviar dos ataques do Luffy. Ou seja, por mais que o Kaido tenha dito que aquilo não parecia normal, mesmo para um corpo de borracha, ele próprio também conseguiu reproduzir esse feito de conseguir ali desviar a trajetória do próprio corpo. Também vemos as mais variadas formas do Kaido nesse episódio, com ele entrando nos seus diferentes modos de bêbado, né? Primeiro, o seu modo bêbado pidão, depois, mais para o final do episódio, o seu modo bêbado brigão, e assim por diante. E todos esses modos que a gente vê ao longo desse episódio são o que mais se aproximam, pelo menos visualmente, da gente cogitar a possibilidade do Kaido possuir um despertar também, né? Que foi uma dúvida que permanece até hoje. Só que quando ele entra nessas formas de bêbado brigão, bêbado pidão e por aí vai, né? Se não me engano, ele tem oito diferentes formas de bêbados que ele vai variando ao longo da batalha contra o Luffy. Só que, enquanto ele entra nessa forma, a gente pode ver que o visual dele muda bastante, né? A expressão visual dele se aproxima muito da expressão do Luffy biruta quando ele entra na sua forma despertada, e as suas sobrancelhas, elas também assumem ali umas espirais que são muito parecidas e clássicas também, né? Dos despertares das Akuma no Mi. Então, é o modo que mais se aproxima da possibilidade da gente ver o Kaido usando o despertar da sua Akuma no Mi. Tanto que o próprio Kaido, ele menciona, né? Depois pro Luffy, quando o Luffy diz que não é pro Kaido, depois que ele perdesse, usar como desculpa o fato dele estar bêbado. E o Kaido, ele responde dizendo que o fato dele estar bêbado não quer dizer que ele ficou mais fraco. E ele mostra que, na verdade, tinha ficado, na verdade, bem mais forte. Ou seja, o fato dele ter ficado bêbado deixou ele ainda mais, porra, mais, cara, mais foda no meio da batalha. E a gente sabe que o despertar das Akuma no Mi, ele serve pra também dar um upgrade no nível de poder dos usuários. Então, é algo que mais se aproxima da ideia do Kaido ele ter um despertar ou não. Mas, até o momento, né? A gente tá esperando uma confirmação pra isso. Outro detalhe interessante durante essa batalha é quando o Luffy quer elogiar a força dos Samurais. E o Kaido responde dizendo que os fortes não precisam de elogios. Ou seja, se os Samurais, eles fossem fortes de verdade, não teria porquê o Luffy repetidamente ficar elogiando e enaltecendo e tentando enaltecer a força dos Samurais. Porque, meu amigo, se você tá tentando se reafirmar a todo momento, isso quer dizer que, na prática, tá faltando algo mesmo, né? A gente vê isso na vida real. E a gente vê que foi um ótimo argumento do Kaido aqui, né? O Kaido dizendo, meu amigo, se o cara é forte de verdade, não tem porquê ficar falando Ah, eu sou forte, eu sou aquilo e eu sou aquilo, meu amigo. Ele simplesmente é e pronto. E a gente vê o resultado disso na prática quando eles vão pra disputa final entre eles lá no finalzinho do episódio quando eles se preparam pra se atacarem, né? Só que antes que eles pudessem se atacar e se golpear, o membro, o agente, o agente público mais fiel que possa existir na face dessa terra, ele se mete na maior batalha que ele pôde presenciar durante a sua vida e ele vai e interfere pelo bem do seu emprego Ele se mete no meio da luta do Luffy contra o Kaido e consegue interferir Ele chega e agarra o braço do Luffy que faz com que os dois ali percebam imediatamente o que tava acontecendo e o Luffy, por um breve momento, não consiga aplicar o golpe no Kaido e o Kaido presenciando aquilo ele simplesmente, por mais que as imagens passem na mente dele e ele lembre da imagem do que aconteceu na sua luta contra o Oden ele vai lá e mete o porradão mesmo assim na cabeça do Luffy, galera mas olha só reparem como toda essa cena ela definitivamente não foi construída para a derrota do Luffy mas sim para a derrota do próprio Kaido que desejava ser derrotado e morto durante a maior batalha da sua vida era isso que ele desejava esse era o seu principal sonho por mais que ele quisesse se aliar a Big Man pra conseguir encontrar o One Piece particularmente o seu maior sonho era e sempre foi desde muito tempo ter uma morte grandiosa ter uma morte até quem sabe mais grandiosa do que o próprio Oden também teve eu até já mencionei isso aqui no canal mais de uma vez que talvez o próprio Kaido tenha visto a morte do Oden como algo tão grandioso e que ele quisesse ele próprio superar aquela morte um dia só que ele vendo naquele momento alguém interferindo na sua batalha e ele conseguindo derrotar o Luffy numa luta que não teria sido justa meu amigo a gente vê aquelas memórias passando na mente do Kaido a frustração no seu olhar quando ele consegue derrotar o Luffy ali aquela música de violino tudo foi construído para o Kaido para que a gente pudesse ver não a derrota do Luffy mas sim a derrota simbólica que o Kaido ele teve no final desse episódio que foi maravilhosa galera foi uma cena muito bem construída no final desse episódio eles complementaram muito bem com as cenas de flashback com a trilha sonora focando na expressão do Kaido final de episódio muito, muito, muito bem feito e eu espero que vocês tenham gostado se você ficou até o final não esquece galera deixa o likezinho para ajudar na divulgação do vídeo e caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal aproveita para se inscrever e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo sobre o mangá e o universo de One Piece beleza? até a próxima tchau tchau